Em uma tentativa de roubo, em um roubo à mão armada, foram registrados pela Polícia Militar próximo da Prefeitura de Berlândia. Os fatos aconteceram poucos minutos um do outro. Mediante a muita violência, a segunda vítima teve o celular e um cartão de alimentação roubados, viu? A Polícia Militar foi acionada e, através das características, o maior foi preso e o menor foi apreendido e levado à Delegacia da Polícia Civil. A vítima reconheceu os acusados. Um desses acusados aí tem 12 inquéritos na Polícia Militar. É um velho conhecido do Poder Judiciário, né?